Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz. Estamos apresentando mais um Hashtag Seriado. E se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de nos deixar o seu like. Caso ainda não sejam de nossos inscritos, aproveite agora para fazer a sua inscrição. E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Então, vamos começar? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olá pessoal, no Hashtag Dicas de hoje. Hoje, vamos confeccionar um suporte simples para cone de linha de costura, certo? A gente cria muito um suporte, só que ele tá muito caro. Os mais em conta, só o frete dá um estouro. Então, a gente resolveu criar o nosso próprio suporte simples para cone de costura. Então, como base, a gente vai usar a tampa de um creme desse aqui, tá? Lógico, só vai dar para eu colocar um cone aqui em cima. Talvez caiba dois a pulso aqui, mas não vai ficar legal. Então, é melhor a gente prender somente um conezinho aqui, certo? Que é o que a gente vai fazer. Vamos prender um cone aqui, tá? Para segurar o carretel da gente aqui no lugar, que é opcional. Você não precisa disso, mas você pode usar um pedacinho de cola quente colado aqui para ele segurar. Ou um paviozinho desse aqui. Isso aqui é uma antena de Wi-Fi, certo? A gente pode fazer um furinho aqui e colar esse pauzinho aqui, só para o cone não sair do lugar, né? Por algum motivo ele querer sair. Mas acredito que nem precise disso. O que a gente vai precisar mesmo é de um canudo grande desses de suco. Esse é um canudo de suco firme. Ele não é daqueles canudinhos moles de refrigerante que a gente encontra por aí, descartável. Esse aqui é um permanente durinho que a gente compra em grande quantidade e limpa, né? Para poder usar novamente. Ele é reutilizável, tá? Então, a gente vai usar ele assim, com essa partezinha do anel para baixo, certo? Então, a gente vai fazer um furo aqui na nossa tampa. Vamos usar o estilete. Eu vou fazer um furo mais ou menos aqui, certo? Então, vou tentar fazer um furinho bem legal que passe o meu canudinho e não deixe minha tampa feia. Aqui, ó, ele é duro, tá vendo? Ó. A nossa tampa mede nove centímetros de diâmetro e ela tem dois centímetros de altura. Que bate exatamente com esse pé da cima aqui, ó. Que vai dar dois centímetros de altura, tá? Então, vou colocar aqui. Se você quiser colar isso aqui com cola quente para ele ficar seguro aqui, você pode, certo? Ele não vai cair. Mas se você fizer o buraquinho bem acochadinho, ó, nem precisa colar, tá vendo? A gente vai colocar aqui em cima. A gente pode usar um ganchinho desse miudinho aqui, ó. Para a gente enroscar aqui e ele pegar a linha daqui de baixo, né? Para poder chegar na sua máquina. A gente pode usar esse tipo de gancho aqui maior. Lógico que a gente vai ter que amassar ele para ele ficar assim, né? Então, a gente teria que amassar ele aqui, que é para a gente passar a linha aqui por cima. E a gente também pode usar um pedacinho de arame. A gente vai usar um pedaço desse fio aqui, fio de cobre, que é mais grossinho, certo? Já que a gente não tem mais ganchinho. A gente gostaria de colocar dois ganchinhos ali em cima. Mesmo que a gente só vá usar um cone, tá bom? Então, como é que eu faço isso? Eu desamassei aqui uma parte boa, tirei uns 15 centímetros. Aí, com esse alicate aqui, eu vou cortar esses 15 centímetros. Assim. Certo? E agora, eu vou isolar aqui, ó, redondamente, como se fosse um gancho para cima. Tanto um lado como o outro. Tanto um lado como o outro. Deixa os dois bem parecidos, tá? Agora, aqui, a gente vem... Como deu nove, vai dar quatro e meio. Mais ou menos aqui é o meio, né? Aqui no meio certinho. Você vai dobrar ele, juntando os dois pedaços, junto assim, ó. Tá? E depois, aí a gente amassa aqui bem. Que é pra ele entrar no canudo com folga, certo? E aqui a gente faz isso assim, ó. A gente desce bem essa curva aqui. Ficou bem perfeito, não, mas já é alguma coisa. Aí, aqui, você vem e coloca no seu canudo, certo? Você quiser que ele fique maior, você vem e abre um pouco mais e faz ele maior, certo? Bem pra baixo mesmo, que é pra a linha passar aqui e não escapar, tá, minha gente? É uma coisa bem artesanal, tá vendo? Essa do canudinho eu achei melhor. Caso a gente precise pra o rolo não sair do lugar nem cair, aí a gente vem aqui, ó. E faz outro furinho pra gente colar o rolinho aqui. Tá? Eu quero o rolinho aqui, mais ou menos. Então, eu vou entender que é aqui assim, ó, que eu vou querer prender o meu pezinho. Então, eu venho aqui e faço outro furinho. Deixa eu tirar isso daqui do lugar. Você também pode usar um pedaço desse canudinho, desde que na metade, pra colocar aqui também, sem problema nenhum. Vai abrindo o buraquinho devagarinho pra você passar o seu canudinho com um acerto apertadozinho aqui, tá? Aqui é outro que eu vou deixar assim, que é só pra gente, o carretel não sair do lugar, tá bom? Fizer um pouco mais pra cima, você põe cola. Eu vou colocar aqui um pouquinho de cola quente, que é pra ele dar certa firmeza ao meu pavio. A cola é opcional, tá, minha gente? Espera secar. Um pezinho, ó. Tá vendo? Aqui em cima a gente não vai botar nada de cola, tá? Pra não ficar feio. Aqui a gente também pode colocar a cola, tá? Aí, se você quiser, você pode colocar a cola de silicone aqui dentro. Que é pra ele não ficar girando. Aí, você enche de cola. Só toma cuidado pra não ficar uma coisa feia aqui, certo? Enche de cola. Põe ele na posição aqui de frente. Assim. Aqui embaixo você também pode colar. Feito a gente fez com o outro. Aí, você espera sua cola secar aqui bem, certo? Ele já vai dar apoio aqui dentro, tá? E o seu suporte simples para cone de costura tá pronto, tá certo? Aqui vai dar pra gente colocar uma costura, né? Duas não vai dar, não. Mas, se você quiser colocar do lado e passar aqui, ó. Você passa do mesmo jeito, tá bom? Pra você fazer uma base bonitinha do seu suporte aqui, ó. É interessante ou você conseguir uma tampinha maior, né? Mais larga, pra poder botar dois cones. Ou algo quadrado que você possa tá usando pra fazer o seu suporte de cone de linha de costura. Então, pessoal, por que fazer um suporte de cone pras suas linhas de costura? Porque nem sempre a gente tem aqueles carritazinhos pequenos de linha pra usar na nossa costura. Às vezes, a gente quer comprar de muito, como é o meu caso. Eu gosto de comprar os cones com umas cores, né? Eu tenho aqui preto, laranja e tenho a cor branca. A branca já tá quase no fim, tá vendo? Eu gosto de comprar, sim, porque demora muito pra gente acabar com esses cones de linha, tá? Então, aí o que acontece? Mesmo a gente colocando o outro lado da máquina, a gente vai costurando, o cone vai saindo do lugar. Se você coloca num copo, o cone vai enrolando, enrolando, enrolando. Chega uma hora que a linha amarra e quebra na hora da costura. E o suporte de cone pra... E o suporte pra cone de linha de costura é a melhor opção pra essas coisas. Então, aqui está o nosso suporte, certo? Só cabe um carretel, né? Um conezinho. A gente colocou esse pavio aqui só por colocar, tá, minha gente? Então, ó, a gente passa aqui em cima e leva pra máquina. As vantagens, vou dar uma pausa aqui pra poder organizar a máquina. Você coloca o cone onde você quiser, tá? Eu vou colocar meu cone lá embaixo, vou mostrar pra vocês. Vou colocar lá naquele cubiquinho ali. Vou colocar assim. Ele tá lá. Vou trazer a linha dele até a minha máquina. Tá vendo, ó? Trouxe até aqui. E ele tá lá. Eu tô puxando a linha e o cone não sai do lugar. Tô puxando a linha e o cone não sai do lugar. Ele vai puxando a linha, ó. Tá vendo? E ele sequer se move. A linha tá saindo bem facinho de lá do meu cone. Certo? Aí, como eu não preciso disso, tirei todos dois na minha máquina. E a minha linha laranja tá aqui, ó. Vindo de lá do meu cone. Certo? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou prender ela aqui, passar ela por aqui e descer pra cá. Aí, ó. Prendi aqui a minha linha laranja. Aqui, já passei. Vou descer aqui. Passar pelo tensor, subir novamente, descer e chegar lá na minha linha, na minha agulha. Aqui, eu vou puxar o zoom. Passar a agulha na linha. Ou melhor, a linha na agulha, né? Pronto. E agora, a gente vai costurar. Aqui, eu peguei um pano bem grande, porque quanto mais tecido, mais tende a puxar a linha do cone e ela quebrar, sair do lugar, não é isso? Então, a gente vai fazer essa costura aqui. E vai ver lá como é que o nosso cone se comporta enquanto costuramos, tá bom? Eu vou botar aqui o ponto reto. Vou botar um ponto reto grande, número quatro. Pronto. E vamos costurar. Pra vocês terem uma ideia, o nosso cone sequer se move. Eu vou botar com a agulha aqui, com a linha. Então, vou continuar costurando aqui, ó. Pra vocês verem como é que se comporta o nosso cone ali e o nosso suporte, tá certo? Então, minha gente... Suporte de cone aprovado. Então, a ideia de cone, de suporte para cone de linha, é justamente esse. Você coloca ele num canto e ele fica lá distribuindo linha pra sua máquina de costura, sem atrapalhar o fluxo da costura, né? Porque você já pensou um carretel bem aqui em cima de você. Aí, você tá jogando pano aqui, quando o carretel virou do outro lado e parte a linha. Isso é horrível. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Esperamos que tenham curtido, brincando e aprendendo com Liz. O seu apoio é muito importante para nós. Por isso, sempre estamos aguardando por suas mensagens, dúvidas, sugestões e elogios. Queremos ver a sua arte. Acesse o nosso Instagram. Ou, se preferir, acesse o nosso Facebook. Um beijão para todos. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.